Boa noite. Então vamos lá. A agenda do presidente hoje, hoje à tarde ele se encontra na cidade de São Paulo fazendo gravação em dois programas de televisão no SBT, com relação à posição do presidente em relação às manifestações. O presidente considera que os brasileiros foram às ruas de forma espontânea e pacífica e ele vem reforçando essa ideia. Para ele, as manifestações foram um sinal que a sociedade não perdeu as esperanças de que seus anseios serão escutados pelos dirigentes do país. Segundo ele ainda, abro aspas, essa voz das ruas não pode ser ignorada. É hora de retribuirmos esse sentimento. O que devemos fazer agora é um pacto pelo Brasil. Estamos todos no mesmo barco e juntos podemos mudar esse país. Visita ao Nordeste. O presidente participou na última sexta-feira, como sabido por vocês, da reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, oportunidade em que foi aprovado o Plano de Desenvolvimento do Nordeste. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, anunciou um acréscimo de 4 bilhões de reais no Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE, cujos recursos serão aplicados em financiamentos na região destinados a projetos de infraestrutura e outro bilhão ao Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. O fundo, este que eu citei, é um dos três constitucionais criados para implementar a política de desenvolvimento regional. Os outros são o do Centro-Oeste, o FCO, e o do Norte, o FNO. Prioritariamente, os recursos são voltados a atividades de pequeno e médio porte, mas também atendem a grandes investidores. Ações do governo em prol do setor de transportes rodoviários. O governo continua adotando medidas para viabilizar a melhoria nos serviços do transporte rodoviário brasileiro, para reduzir os custos e melhorar a vida dos embarcadores, transportadores e autônomos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, lançou hoje, em Vila Velha, Espírito Santo, junto com o governador Renato Casagrange e o diretor-presidente da Companhia DOCAS do Espírito Santo, Júlio Castiglione, o projeto piloto do documento eletrônico de transporte, que é o DT-ECO, que visa unificar cerca de 20 documentos que atualmente são exigidos nas operações de transporte de carga e passageiros. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fez um balanço da viagem que a Comitiva Brasileira realizou em quatro países, a saber, China, Japão, Vietnã e Indonésia. Durante a viagem, ocorreram diversas reuniões com ministros, investidores, empresários e executivos de bancos. Em linhas gerais, os resultados foram considerados relevantes pela nossa ministra Tereza Cristina, em função da oportunidade de apresentação das potencialidades brasileiras no agronegócio de commodities e da pecuária e a identificação das demandas e oportunidades de aumentar o volume de recursos investidos no Brasil em diversos setores, tais como a biotecnologia, a suínocultura e a infraestrutura de ferrovias. O Brasil começa nesta segunda-feira, perdão, comemora nesta segunda-feira, 27, o Dia Nacional da Mata Atlântica. Nesse sentido, o Ministério do Meio Ambiente implementou o projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica no contexto da Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável Brasil-Alemanha. O projeto utiliza a abordagem de adaptação baseada em ecossistemas, cuja sigla é ABE, que inclui o uso da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos como parte de uma estratégia maior para ajudar pessoas a se adaptarem aos efeitos adversos da mudança do clima e eventos climáticos extremos. Para abenizar esses efeitos, o projeto identificou riscos climáticos para toda a Mata Atlântica. Com o auxílio de processos participativos, definiu medidas para mais de 210 mil hectares na região. As medidas estão incluídas em diversos planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica. Com essas e outras ações, em parceria com governos estaduais e municipais, instituições da sociedade e populações locais, o MMA busca tornar o Dia da Mata Atlântica um momento de reflexão e conscientização sobre a importância da conservação da biodiversidade das florestas tropicais para a proteção das pessoas em relação aos efeitos da mudança do clima. Eu agora me coloco à disposição de vocês para as perguntas que se fizerem necessárias. Boa noite, tudo bom? Porta-voz, Rudá Moreira, do SBT. Tudo bem, Rudá? Tudo bom. O Palácio do Planalto se manifesta sobre a suspensão da venda de subsidiárias da Petrobras? Perdão, não escutei direito. Se o Palácio do Planalto se manifesta, vai se manifestar sobre a suspensão da venda de subsidiárias da Petrobras, uma decisão que saiu hoje à tarde. Eu não tenho essa informação, Rudá, eu vou consultar o nosso presidente. Eu até já acionei a CIMP, eles não responderam, por isso eu trago a pergunta. Não, mas nós vamos buscar a resposta e juntos, o porta-voz e a CIMP, nós vamos adiantar-lhe, ainda que não neste momento mais há tempo de você colocar na sua matéria. Fica tranquilo aí. Boa noite, porta-voz, Lisandra Paraguaçu, da Reuters. Como vai, tudo bem? Tudo bem. O líder do PSL no Senado hoje reafirmou para a gente que vai apresentar um destaque para tentar fazer o COAF voltar ao Ministério da Justiça, como estava no projeto original do governo. Apesar do presidente ter pedido na quinta-feira que os parlamentares votassem a MP no Senado, como estava. Vai ter alguma ação do Planalto, uma tentativa de mudar isso, porque pode acabar caducando a MP, se tiver que voltar para a Câmara. Ok. O presidente da República já se manifestou, sim, como você verbalizou, em outras oportunidades, favoravelmente a que o Senado Federal mantenha a medida provisória 870 da forma como foi aprovada na Câmara de Deputados. O governo considera que, em grande parte, o texto original foi acatado naquele relatório. E aguarda, então, o prosseguimento das atividades regimentais daquelas casas para a conclusão e firma final daquela medida provisória. General Barros, boa tarde, Tiago Nolasco, da TV. Tudo bem, Tiago. Na entrevista ontem concedida à Record, o presidente comentou sobre conversar com os presidentes dos outros poderes para propor um pacto para ouvir os protestos e adotar medidas que vão de acordo com as reivindicações da população. O governo já sabe de que forma é possível fazer isso? O presidente vem se manifestando já de há tempo no sentido de que toda a sociedade participe em conjunto com os poderes institucionalizados para que nós cheguemos a bom porto levando as reformas que estão sendo propostas pelo governo, quais sejam a reforma administrativa, a reforma da Previdência, o próprio Pacto Federativo, a ação contra a corrupção, dentre outras. E é nesse sentido que ele verbalizou de forma muito veemente a necessidade de que nós tenhamos consciência e firmemos um pacto pelo Brasil. Esse pacto há de conformar todos os poderes, toda a sociedade, ultrapassar os obstáculos que naturalmente ele se impõe no ambiente político e no ambiente do dia a dia da sociedade para que nós cheguemos a cruzar a bandeira final, que é o bem-estar da nossa sociedade. Portavoz Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Gustavo. Tudo ótimo. Ontem o presidente afirmou que as manifestações, as vozes da rua, eram um recado para aqueles que teimavam com velhas práticas. A quem foi esse recado? O presidente Ismilson se falava do Centrão, se se referia ao Congresso. A quem é direcionado essa fala do presidente? Ao final da noite, em uma reportagem capitaneada pelo Tiago, ele colocou de forma bastante clara e serena a importância daquelas manifestações no sentido de que elas, por serem espontâneas, demonstraram o sentimento da sociedade de avançar para que as soluções que são estruturais sejam consumadas e que o Brasil possa avançar efetivamente. É nesse sentido que o presidente vem falando, vem vocalizando e está bastante otimista de que essa reforma da Previdência e outras reformas se façam presentes no âmbito da nossa sociedade o mais rápido possível. Porta-voz, boa noite, Luísa, TV Globo. Tudo bem, Luísa. Tudo bem. Porta-voz, o senhor já falou do COAF, mas eu queria só insistir. Não fica ruim o líder do partido, do presidente, insistir que o COAF volte, ou seja, mudaria, teria que voltar a MP para a Câmara, levaria mais tempo? Não está havendo aí uma falta de comunicação? O presidente tem a intenção de conversar com o líder? O presidente, por favor, conclua. O presidente, ele se coloca aberto ao diálogo com todos os parlamentares, obviamente com os parlamentares do seu partido. Mas o entendimento do presidente nesse momento é que o Congresso, a Câmara inicialmente e agora o Senado, no entendimento de acelerar um processo de estruturação do governo, deve enxergar esse processo de uma forma bastante objetiva. E para enxergar isso de forma bastante objetiva, o governo, na pessoa do presidente Jair Bolsonaro, entende que as alterações que foram realizadas na Câmara e que estão sendo analisadas pelo Senado são as alterações que cabem dentro do contexto inicial do presidente. Afinal, nós termos um conjunto de ministérios com o número de 22 é muito mais efetivo, muito mais eficaz e muito mais eficiente para o governo. Com essa existência do líder do PSL no Senado, o presidente tem o receio de que a MP caduque? Porque aí volta para a Câmara, se houver a aceitação de que o COAF fique com o ministro Moro, voltaria, mudaria tudo? O presidente tem esse receio? O presidente confia plenamente na conduta, na condução, melhor dizendo, do presidente Davi Alcolumbre, agora no Senado, para que os eventos relativos a essa medida provisória possam ser o mais prontamente possível confirmados e que nós tenhamos, por fim, ela firmada e aplicada definitivamente. Boa tarde, porta-voz. Jussara Soares, do Jornal Globo. Tudo bem, Jussara. Tudo jóia. Porta-voz, eu tenho duas questões. Uma, eu queria saber das viagens do presidente, quais são as próximas, o que a gente já tem confirmado, e a minha outra questão é o seguinte, o presidente não participou das manifestações, mas ele exaltou os atos nessas redes sociais, fez isso ontem, ao longo do dia, voltou a fazer hoje, agora pelo pronunciamento agora do senhor também, na avaliação do governo, apesar do presidente afirmar que os atos são espontâneos, essa deferência não é uma forma de incentivo a esses atos? Vamos à tua primeira pergunta, viagens do presidente, a previsão das próximas viagens nas seguintes datas. Dia 5 de junho, a barra do Gaças, Aragaças, ambas ficam coladas por meio de uma ponte, embora ainda não confirmado, e é uma atividade relativa ao meio ambiente. Nesse mesmo dia, decolamos para Buenos Aires, onde vamos, numa visita de Estado, participarmos na noite do dia 5 e no dia 6, plenamente, firmando acordos e sendo recebido pelo presidente Macri naquele país. No dia 13 de junho, há uma previsão de ida a Belém, ainda com agenda em aberto, para a participação de um culto. No dia 14 de junho, em São Paulo, a abertura da Copa América. No dia 15 de junho, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, para a Festa Nacional da Artilharia, que é feita sempre naquela cidade, ano a ano, assim como foi da Cavalaria em Porto Alegre. Eu tenho que falar da infantaria, senão o pessoal vai ficar bravo comigo, e da infantaria lá no Ceará. Existem outros locais onde as armas são comemoradas, mas eu vou me quedar apenas nessas. No dia 20 de junho, uma previsão de ida a São Paulo e depois ao Rio de Janeiro, ainda sem aferição exatamente de qual atividade. No dia 21 de junho, um evento na Maria. E, por fim, de 25 a 30 de junho, a participação do presidente no G20, no Japão. 25 a 30 de junho, mas aí nós temos que considerar o antes e o depois em termos de viagem. Então, a viagem é muito longa e tem uma parada no meio do caminho previsto. Ceará? Não. Ceará é a infantaria que comemora lá o Brigadeiro Sampaio. A sua segunda pergunta. O presidente, ao expressar-se na sua mídia social, ele quer colocar a sua posição, obviamente, pessoal. Não obstante, ele não quer fugir dessas palavras com as quais eu vocalizei o seu pensamento. Qual seja? Um ambiente de sadia camaradagem, nós podemos assim chamar, com pouquíssimos eventos de violência. A espontaneidade foi o mote desse movimento e, em cima desse contexto de características que são positivas, que o presidente vem reafirmando e vem opinando a respeito desse conjunto de manifestações. E é isso. Paz e bem. Porta-voz, porta-voz. Eu tinha uma que demorou a chegar o microfone, mas... Desculpe, Rodolfo. Não, sem problema, porta-voz. É uma coisa que o senhor respondeu, talvez, o maior número de vezes, mas a sua última resposta me abriu, me despertou essa outra pergunta. Respeito da MP870, manutenção do COAF ou outros destaques que estão sendo feitos. O senhor falou que o presidente respeita e entende que as alterações que estão sendo feitas no Congresso são alterações que não interferem na grande estrutura do governo. O senhor falou que o presidente tem repetidas vezes não ido contra essas alterações, como a do COAF, por exemplo. Está respeitando a decisão da Câmara. Nessa linha, então, eu pergunto se o Senado aprovar do jeito que está. A inclinação do presidente, neste momento, é de não haver nenhum veto de sancionar o projeto de lei de conversão conforme ele chegar do Congresso? Assim ou é? Paz e bem. Paz e bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri